Então, do Minecraft, é tipo, coloquei só do Minecraft. Olha isso. Eu aumentei a do móvel e a do Minecraft. Nossa. Mó. Não. Aumente móvel um pouquinho já. Um pouquinho já é tudo. Aí, peraí. Não sei maluca. O braço do Steve vai indo até pro lado. É. Que dança. Tô todo mundo dançando aqui comigo. Nossa, Isa Mortal. Como que o cara consegue ler o nome com o Mortal ali? Cadê? Mortal. Mortal. Cadê? Isa Mortal. Nossa, boa noite. Eu não vou ler o negócio que tá em inglês, tudo pra que dispensar. Ei. Cadê a porra da música? Eu tô ouvindo nada, porra. Ok. Nossa, tem gente que morreu ainda, né? Aquela musquinha que você gostava. É. Eu tô ouvindo nada. Perdi. Lima. Parou. O computador da Xuxa. Eita. Nossa. Ah, não! Ah, consegui. Eu sempre erro nesse negócio de roxo, tem um monte de roxo. Aí, que cor é essa? Eu tô ouvindo a música. A mulher fica repitinando não sei o que, que, que aí. Verde do demônio. Não tem jeito, não? Eu tenho que baixar o volume da música, não tá bom. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. E aí, eu não tenho nada. Só sei mais um lá. Oi? Só sei mais um. Vai ganhar. Vamos lá mesmo. Quarentena. Essa bosta tá tão bugada.